Oi rapaziada, estou num parque aqui na fronteira da Bélgica com a França É um parque bem grande Tô vendo muita vaga pra caminhar No caso, tô descendo, né, pra França E a gente parou aqui ontem, já não tinha praticamente mais horário Só tinha pra andar mais uns 40 minutinhos, nem isso Trinta e poucos minutos E paramos aqui pra fazer a pausa Vamos sair daqui uma hora e meia Uma hora e meia E o companheiro acho que acordou, acho que foi no banheiro, não sei E aproveitando pra fazer um vídeo pra vocês Daqui a pouco eu vou esquentar o almoço e tal Já são quase 10 da manhã, a gente sai às 11 e pouca Então isso daqui a pouco já esquentar o almoço Já sai almoçado Melhor do que ir andando, aí ter fome, né A gente já sai Já sai bem comido E aí Qual é o grande lance? Hoje eu quero cruzar a França toda Só vai ser meio chato Na hora de passar Paris A gente tem que passar Paris Pra passar Paris Dependendo da hora é sempre meio chatinho, né Por causa do trânsito Mas acredito que não seja tanto justamente por causa da hora ali De manhã é complicado De noite também é complicado Dependendo da hora da noite, né E aí E aí Nós vamos Ó, eu acabei de receber a mensagem agora Você vê Nem li direito a mensagem Tô passando pra vocês agora na hora Já sei que eu vou Trocar de reboque Não sei quem Trocar de reboque alguém Em São Romano, né Na base Eu já esperava alguma coisa do tipo Mas Calma aqui, mais pra frente Eu explico pra vocês melhor O que que é isso daí Mas o que interessa É saber que deu tudo certo até agora Eu Não cheguei onde eu queria chegar Pra uma questão de 70 quilômetros Então isso não vai fazer diferença Nos meus planos O que interessa é eu chegar Em França Agora, né Já tô passando pra França E cruzar a França Sair da França E chegar em Espanha Porque eu chegando em Espanha Eu vou abastecer o carro Ando mais um pouco Mas Isso é minha ideia Vamos ver aqui Essa mensagem que eu recebi Que eu falei pra vocês Vamos ver O que que vai acontecer Mas calma Calma que eu conto pra vocês Até mais É, rapaziada Viemos descendo Tá falando com vocês Saí ali da Bélgica Entrei na França E tô escutando Tá ali uns 2, 3 quilômetros Tô sentindo o carro tremendo Com o carro tremendo Falei Porra, melhor parar pra ver isso Assim que veio um pedágio Apesar isso Eu tentei parar numa Tava cheia Aí tinha um pedágio Com um espacinho Com uma vaguinha assim Do lado de fora Eu parei Fui ver a roda Um rapaz ainda tinha me avisado Do outro caminhão A roda balançando Eu falei Porra Já ia parar pra ver Parei E A roda Aquela roda que a gente trocou Desapertou os parafusos E ela já vinha tipo Querendo sair A gente não podia apertar ali Então só demos mais um aperto Pequeno Foi uma área que tinha frente Mais cinco quilômetros Mais cinco quilômetros Seis quilômetros Tinha uma área Parei aqui Vamos lá ver Só que comeu Os parafusos Entendeu Do cubo Saiam os parafusos E a gente aperta com a porca Por dentro O lado de dentro Comeu os parafusos E agora eu falei com a empresa E agora eu falei com a empresa E eles vão ver o que vão fazer Falou Esperem um pouco Que a gente vai resolver aqui Daqui a pouco eu te ligo Entendeu E é isso daí E é isso daí Fazer o que? Pertinho de país E agora mais esse problema E não sei como é que vai resolver isso daí Eu tô aqui numa areazinha legalzinho Tá meia cheia Eu não sei por que que elas estão Aquela de lá já tá mais ou menos Não sei por que tá tão cheia essa hora Hoje em plena quarta-feira São três horas da tarde Cheio Muita gente parada Deme tá dando dinheiro por aqui Só pode ser Mas tá bom Ontem a noite também tava meio assim pra parar Mas a gente conseguiu parar lá na fronteira Que eu mostrei pra vocês aí Deu mal de almoção E agora esse problema aí Mas tá bom Assim que for resolvido Se tiver uma novidade Ver o que aconteceu O que não aconteceu O que vai acontecer O que não vai Eu conto pra vocês Aí a outra coisa Eu tinha falado, né Eu tinha recebido a mensagem E eu na verdade Vou numa base Trocar o reboque Mas de qualquer jeito a carga Eu ia pegar uma outra carga Pra Portugal Uma carga só Mas queriam que eu chegasse Pelo menos até São Romano Pra trocar esse reboque aqui O meu Que alguém ia fazer as minhas cargas E eu fazia a descarga da pessoa Pra sexta-feira Mas agora com esse problema aqui Eu não sei o que eles vão resolver Não sei como é que vai ficar Mas depois eu conto pra vocês O que aconteceu É, rapaziada Quanto espero ligação Lá dos garotos Falaram que vão me ligar agora às quatro Com alguma notícia Vim mostrar aqui pra vocês Porque não vai dar pra vocês verem Não vai dar pra vocês verem Porque tá junto agora Uma roda da outra Porque o caminhão desceu já Mas quando levanta Põe no macaco Dá pra ver Que os parafusos estão comidos Não sei se deu pra vocês verem Eu afastei Afastei aqui o carro Pra poder ficar mais fácil aqui de mexer Mas Não vai ser fácil isso aqui não Agora eu tô esperando que eles me liguem Pra dar uma solução Ver o que vai ser feito Porque é o que eu falei Eu tenho que trocar o reboque aqui mais tarde E Tá bom Ai ai O negócio é a gente Não esquentar a cabeça E se divertir Mas tá legal Podia ser pior Sempre pode ser muito pior A estrada vem aqui na frente Já saiu um caminhão ali do outro lado Agora acho que esse daqui do lado Tá querendo sair Sei lá Eu vou continuar esperando E assim que eu tiver Uma solução Ou pelo menos Alguma coisa Alguém me falou alguma coisa Eu Eu conto pra vocês Beleza? Até mais Bom dia pessoal Estão indo pra escola É isso aí é só até ali no ponto Pra jogar um pouquinho Enquanto o autocarro não vem E é isso aí minha gente Vamos para escolar Que está quase na hora do autocarro que está quase na hora do autocarro chegar Bom dia meu povo Estou eu aqui no carro Estou eu aqui no carro Estou aqui no carro As crianças foram pra escola Conforme eu já postei Botei um videozinho no short Foram pra escola E depois eu vou colocar aqui também E agora eu vou dar um pulo lá em Lagiosa do Dão Na aldeia Que eu tenho que tomar outra injeção Tomei uma segunda-feira E vou tomar outra injeção hoje Porque o M12 está muito baixo Eu vou fazer isso Depois vou na farmácia de Lagiosa E depois vou à escola do Ruiz Que eu tenho uma reunião com a educação especial Entendeu? Tenho uma aula com a reunião Reunião com a educação especial Então eu vou pra reunião E é isso aí Tá bom? Depois eu gravo mais um pouquinho Em pé É isso minha gente Eu estou aqui em Lagiosa Aqui tem o centro de saúde de Lagiosa Do lado tem o parquinho Ali tem o café Aqui tem a pracinha Mas não dá pra ver Que tá parado esse caminhão em frente Entendeu? Aqui fica o dentista Que eu venho E a farmácia de Lagiosa Entendeu? É bem bonito aqui E agora eu vou pra escola do Luiz Porque eu tenho reunião marcada lá E é isso Depois eu gravo mais um bocadinho Saímos da reunião Eu e o Luiz Viemos aqui no continente Olha lá a autocaravana Que legal Tá vendo? Saímos aqui do continente Olha lá que legal Grandona Do estilo daquela Bem grandona E agora vamos Pra casa Né Luiz? E é isso E é isso aí Depois eu filmo mais um bocadinho E é isso aí Pessoal Chegamos aqui Né Luiz? Na quinta Dois beijós Para os meninos Fazerem ecoterapia O Luiz já botou até as uvas Ai Vamos aí Vamos lá Ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha os cavalinhos lá Já tem uns cavalinhos aqui Vamos lá Na aldeia aqui de beijós É uma aldeia também De viseu Assim como o tom dela Como a lajosa do dão Ali é o picadeiro Onde tem as aulas Aqui a casa sede E é isso aí Vamos lá Depois eu filmo mais um pouquinho E é isso aí Onde é a garupa, Luiz Henrique? Onde é a garupa, Luiz Henrique? Onde é a garupa, Luiz Henrique? É grande, ó. Serra da Estrela. Grande, ó. Luiz Henrique vai ficar com ciúme, viu? É da Serra da Estrela. A raça é grandona. Não, é que é grandona. Não, Henrique? Cuidado, cuidado com o cão. Não, não é cavalo. Não, isso aí não é cavalo, Luiz Henrique. Não, não. Agora é a vez do Luiz Alexandre. E é isso, ó. Terminou a terapia deles. Estão indo pra casa. Vem, Luiz. Olha a Serra da Estrela ali, seguindo a gente. Vem, Luiz. Vem, Luiz Henrique. Vem. Eles ganharam uma ferradura da Maria, né? Vem, tá bom. Vem, tá bom. Vem, vamos lá. Eles ganharam uma ferradura da Maria, cada um. E agora nós vamos pra casa. Olha que paisagem. Muito bonito. Vem, Luiz Henrique, pra casa. Vamos. E é isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Bom dia pra todo mundo. Por do sol, né? E até a próxima. Quem puder se inscreve no canal, ok? Dá um like. E até a próxima. Já estão andando aqui. Já são mais de 11 horas. Só agora que eu terminei aqui. Consegui trocar o reboque com o rapaz. Acabou que eu fiquei aqui. Ainda tô com o caminhão quebrado. E não sei o que vai acontecer. Tô com a carga dele. Que também é pra Portugal. Só que é uma descarga só. Pra região do Porto. É... E era pra sexta-feira. Só que... A menina falou que vai tentar mudar isso pra segunda-feira. Então... Vou esperar... Que devem me ligar pra... Alguém devem buscar a gente aqui pra consertar o caminhão. Entendeu? Aí o reboque fica aqui esperando. Que eu acho meio difícil. Ou vão levar tudo. O que é o mais provável. Porque o conserto ali é... Assim, eu acho que não é tão demorado. Mas é grande. É uma coisa grande. Que talvez não dê... Não... Não dê pra ser feito aqui. Tá bom? Ó... Pra vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar pra vocês. Dois... Dois dos parafusos. Olha. Se partiram assim. Olha aí. Na porca ainda. E... Um deles... Acabou caindo inteiro. Olha aqui. Pra vocês sentirem o drama da... Da coisa. Mas bem. A nossa área aqui tem uma ducha. Conseguimos tomar a ducha agora de noite. Já tínhamos comida. Almoçado. Bem. Lanchamos. Agora eu vou comer umas asinhas de frango. E esperar. Depois de lanchar aqui eu vou é... Arrumar a cama e tentar dormir. Porque eles podem ligar a qualquer hora. Falando alguma coisa. Mas como eu acredito que a especializada por aqui... Não seja 24 horas... Provavelmente só mais de manhã... É que devem levar a gente pra algum lugar. Entendeu? Porque o último menino falou comigo que não... Não dá pra resolver aqui. Ele não. Isso daí não tem solução aí. Não. Entendeu? Então... Vamos esperar. Beleza? Tô aqui na área. Beira da estrada. Tô falando de 20... 20, 30 quilômetros de varins mesmo. Tô descendo. Assim que eu tiver agora uma solução... Eu faço outro vídeo pra vocês. Beleza? Até a próxima então. Obrigado. Aí são mais de 160. Tá caminhando pra 200. Quase 200. E... E vai dar certo. Tá bom? Vai dar certo. Até a próxima gente.